Ali! Aqui! Me lançaram no fundo de um poço Me venderam como escravo Só porque eu sou sonhador Me traíram, me humilharam, me deixaram só Fui parar no Egito, na casa de Botifar Calunia do poço, a mulher Me lançaram numa prisão sem dever nada pra ninguém Não dá pra acreditar como é que tudo isso me aconteceu Só por causa da inveja e do ciúme dos meus próprios irmãos Ei! Mas a minha alegria é que Deus sempre está comigo Lá na casa de Botifar ele foi o meu melhor amigo Dentro do carcereiro ele entrou comigo Me protegeu e me livrou de todos os perigos Me deu sabedoria em administração Até o carcereiro me colocou como chefe da prisão Um copeiro e um padeiro me contaram seus sonhos Aí Deus me usou para interpretar Escuta isso, crente! Aí o tempo passou e eu pensando que todos haviam me esquecido De repente lá vem alguém correndo De repente lá vem alguém correndo dizendo O faraó mandou te chamar Me pegaram as pressas e me arrumaram todo E me levaram até a presença do faraó Escuta! Mas ele estava perturbado Pois nem magos e nem sábios Puderam ajudá-lo Mas Deus me revelou o sonho e eu interpretei Então de repente O faraó me olhou diferente E disse assim Ei! 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 É você o farão inteligente Toma o meu anel Toma novas vestes Me pôs um colar de ouro Me deu um carro novo E me fez governador De todo o povo Ei! Pode tomar a cúnica Joga numa cisterna Pode vender como escravo Por causa da inveja Pode inventar calúnia A mentira não prospera O projeto é de Deus O ciúme cai por terra Quanto mais tem inveja Deus prospera Acusa Deus prospera E prende Deus prospera Fala mal Deus prospera Tenta matar Aí é que Deus prospera Pode tentar parar Travar Fala mal Acusar não adianta Nada pode impedir O sonho veio do céu O projeto é de Deus Tem que continuar marchando Marchando, marchando Lá na frente tem surpresa Vitória, resposta, milagre O sonho vai virar realidade O meu Deus quando faz uma promessa Ele cumpre Levanta a mão só quem crê Levanta a mão O projeto é de Deus Vai ter milagre Vai ter milagre Vai ter milagre Vai, vai, vai Só quem crê Joga a mão pra cima E adora, adora O sonho veio do céu O sonho veio do céu Projeto é de Deus Tem mesa preparada pra crente Tigre é fiel Vai ter milagre 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 na tua vida Milagre na tua casa Milagre na família Milagre no casamento No ministério também Vai ter milagre Vai ter milagre na tua vida Milagre na tua casa Milagre na família Milagre Levante a mão Levante a mão Continua com a mão levantada E adorando E adorando E adorando Pode tomar a única, jogar numa cisterna Pode vender como escravo por causa da inveja Pode inventar calunha, a mentira não prospera O projeto é de Deus e o ciúme cai por terra Quanto mais tem inveja, Deus prospera Acusa, Deus prospera Me prende, Deus prospera Fala mal, Deus prospera Tenta matar, aí é que Deus te prospera Pode tentar parar, travar, fala mal Acusar não adianta, nada pode pedir O sonho veio do céu, o projeto é de Deus Quem vai continuar baixando, baixando Lá na frente tem surpresa, vitória, resposta, milagre O sonho vai virar realidade O meu Deus quando faz uma promessa Levante a mão pra adorar, levante a mão pra adorar Canta, canta O projeto é de Deus Vai ter milagre, vai, vai ter milagre Vai, 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 vai Vai ter milagre, o sonho veio do céu O projeto é de Deus Tem mesa preparada pra quem diga fiel Vai ter milagre, vai ter milagre Vai ter milagre, ó O sonho veio do céu, o projeto é de Deus Só quem crê que vai ter milagre Joga a mão pra cima e adora Ele Pai, Senhor Jesus, povo de Deus Eu aposto Luiz Henrique Quero fazer um convite Para que possamos estar juntos Em grandes congressos, em grandes conferências de poder Que nós faremos aqui no nosso estado do Ceará Inauguramos há pouco tempo atrás Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil Uma catedral pra 25 mil pessoas sentadas 40 mil pessoas em pé Você pode imaginar tremendo tudo A glória de Deus descendo E muitas famílias sendo impactadas Então, pastor, você Você que é ministro do Evangelho Você, meu irmão Me assiste nesse momento Eu faço o convite para que você venha conhecer de perto O nosso trabalho Um trabalho que envolve a ação social Onde muitas pessoas têm sido recuperadas Do tráfico, da bandidagem Da droga, do alcoolismo Muitas famílias têm sido restauradas pelo poder de Deus Então venha, venha estar conosco Venha participar dos nossos congressos Das nossas conferências Venha estar conosco E conhecer mais de perto o nosso trabalho Eu fui liberto do vício da cocaína Eu fui curado de transtorno bipolar Depressão em alto grau Sim, o Senhor Jesus me tirou da lama Da sarjeta E fez de mim o ministro do Evangelho Para que eu pudesse proclamar A verdade que liberta A unção O poder que desce do céu Que cura e que transforma as pessoas Que muda o temperamento Que transforma no caráter Então venha você fazer parte Desse grande avivamento Está aí o nosso endereço Vou estar passando imagens aí Que você vai se alegrar Com o que Deus está realizando Aqui no nosso estado Um grande abraço E aguardamos você aqui Fica na paz A igreja vem 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 E aguardamos você aqui no nosso estado E aguardamos você aqui no nosso estado